Para você que pega seu celular toda hora para ver grupos no Whatsapp quando tem algo mais importante pra fazer, que usa seu horário de trabalho ou seu tempo de estudo para resolver assuntos pessoais, que acorda cedo para ir trabalhar ou estudar, mas aí, quando chega no local do seu trabalho ou estudo, nem se programou para o que você precisa fazer, e aí acaba fazendo do seu dia o dia mais improdutivo do mundo. Para você que não é proativo, que espera ordens de alguém para fazer as coisas, que acredita que a única coisa que precisa fazer nos estudos é tirar nota alta e que na primeira dificuldade que aparece, fica parado pensando que não há nada mais pra fazer. O que você acha que vai conseguir com essas atitudes? Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. Hoje o vídeo é de reflexão sobre como somos nós mesmos que na grande maioria das vezes escolhemos nossa própria vida. E voltando, visualize um tipo de pessoa que eu acabei de falar, só não pode ser você. Pense em algum amigo ou colega que você se lembre agora que tem esse tipo de atitude. Agora imagine que você seja dono de uma grande empresa e que precise de alguém para te ajudar na área executiva. Você em algum momento pensaria em contratar tal pessoa? Acho que não né? Então, por que você vem tomando essas atitudes na sua vida? E aí, talvez você não tenha pensado em uma resposta para isso ainda, mas eu já fiz esse trabalho também e descobri que existem algumas possíveis explicações para esses comportamentos que eu chamo de autodestrutivos. E primeiro, alguns psicólogos e cientistas acreditam que exista algo em nós que faz com que a gente se ache desmerecedor de tudo o que acontece nas nossas vidas. Talvez nascemos em uma família rica e pensamos que não merecemos isso. Talvez você seja bonito ou bonita e acredita ser injusto com as outras pessoas. E aí, a partir do momento que acreditamos que não merecemos alguma coisa, começamos a sabotar nós mesmos, porque não tomar conta da nossa própria vida é talvez a maior forma de sabotagem. Uma segunda explicação é que desde o nascimento até os nossos 15 anos, que para alguns pode ser até os 20 ou 30, ficamos praticamente sob a guarda de nossos pais. São eles que decidem o que vamos comer, quanto vamos gastar, o que vamos fazer e na maioria do tempo, como vamos nos comportar, e aí, depois de tanto tempo fazendo o que as outras pessoas querem e não o que queremos, fica difícil sair desse hábito, dessa mentalidade. Uma vez que ninguém fala pra gente que agora a vida é totalmente nossa responsabilidade, e que a gente precisa se virar para conseguir algo, ficamos eternamente esperando que alguém faça algo por nós, e esse alguém pode ser nossos pais, nosso cônjuge, o governo ou até os jogos na lotérica. Se você estiver nesse grupo de pessoas, aqui está meu grande pedido, saia o mais rápido que puder. Existe ainda uma terceira explicação, que diz que essa procrastinação é na verdade uma forma que o cérebro toma para aliviar o estresse, e isso também faz todo sentido. A pergunta que fica é, o que anda te estressando? Pode ser sobre finanças, relacionamentos, seu próprio trabalho, ou qualquer outra coisa. Essa nuvem negra que fica rodeando sua cabeça incessantemente todos os dias da sua vida? Pode ser sua mãe que está com problemas de saúde, ou até seu grande amigo que está passando dificuldades, e aí você já está estressado com tudo isso, e chega no trabalho do trabalho, ou precisa estudar, você precisa usar toda a sua força cerebral, mas aí não dá, seu cérebro não aguenta a carga e aí você pega seu celular para ver as coisas mais inúteis que conseguir, e aí se passam 2 horas e você não fez nada. E pensando dessa forma, é incrível a relação de semelhança entre procrastinar e outras coisas como a luta pelo emagrecimento. A pessoa vai se alimentando bem, até que perde o foco e come um doce. Depois disso, pensa que tudo já está acabado, e aí não come apenas 1, mas outros 10, o que, aí sim, acaba com toda a dieta. Mas voltando, com a procrastinação é a mesma coisa. Você acha que a pessoa que vos fala também não pega o celular para aliviar um pouco o do estresse diário? Eu sou como uma pessoa em dieta que come um doce, a questão é que eu pego apenas 1 doce e não o pote inteiro. E como estou aqui não apenas para apontar dedos, mas também para oferecer apoio, aqui vão 3 passos para que você expanda um pouco mais o controle que você tem sobre você mesmo, e se permita viver uma vida mais equilibrada e com um potencial bem maior. 1 PERDOE VOCÊ MESMO Você não é nenhum robô que trabalha 24 horas, 7 dias da semana, então, no primeiro momento que se ver fora de foco, primeiro tenha total percepção disso. Veja qual estresse você passou para que esse comportamento autodestrutivo aconteça, e se PERDOE. Aconteceu, você pegou seu celular ao invés de fazer o que você sabe que é importante. Se permita errar, e volte ao foco novamente. 2 PERCEBA QUE O QUE VOCÊ FAZ É NA VERDADE UM HÁBITO RUIM. Você tem um momento de estresse, e aí a primeira coisa que seu cérebro pensa é, não vou conseguir, estou muito atarefado, deixa eu pegar meu celular aqui, e aí vem esse hábito ruim que te dá como recompensa fotos de gatos ou algumas piadinhas, ou algo a mais que existe nos grupos de WhatsApp. E 3 AGORA PEGUE ESSE HÁBITO RUIM E COLOQUE COMO MOLA PROPULSORA DE UM HÁBITO BOM. A partir de hoje, nos próximos 30 dias, faça um pacto com você mesmo de que em todo momento que você procrastinar, você vai decidir parar e trabalhar por 5 minutos na coisa mais importante pra você com total foco. Seu objetivo é ter 100% de foco durante esses apenas 5 minutos. Pronto, apenas isso, o objetivo desses 3 passos é fazer com que você transforme o gatilho de um hábito ruim em um hábito bom. E você já deve saber que a esmagadora maioria das pessoas que fazem o que é importante por 5 minutos, vão acabar fazendo por mais que isso. Lembre-se sempre de que você pode e deve ter total controle sobre sua vida. Um grande abraço e Seja Uma Pessoa Melhor! Seja Uma Pessoa Melhor! Seja Uma Pessoa Melhor! Seja formula! Seja durchaus!